O encontro entre o comando da guarda municipal, equipe do CCZ e delegacia da Polícia Rodoviária Federal foi para firmar uma parceria no sentido de prevenir acidentes causados por animais soltos tanto na área urbana como nas rodovias Temos estatística de um grande número de acidentes envolvendo animais na rodovia federal sabemos também da presença de um número muito grande de animais na zona urbana de Caxias Então há necessidade dessa parceria para que a gente possa fazer o recolhimento desses animais A guarda municipal vai disponibilizar a central de monitoramento para localizar pontos onde possam ser observados animais transitando Nós vamos também disponibilizar equipes para dar suporte às ações do CCZ de modo que nós vamos fazer a captura desses animais e fazer a aplicação com todo o rigor da legislação local De fevereiro até agora, o Centro de Controle de Zoonoses apreendeu 35 animais dentre eles, vaca, cavalo, jumentos Graças a Deus conseguimos firmar essa parceria e também com a Polícia Rodoviária Federal para podermos dar mais continuidade à ação e melhorar essa nossa ação Uma outra reunião entre os órgãos vai definir tarefas e planos de ação